Dezenas de policiais concentrados em um único alvo. O homem que desce a escada e é preso é Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, considerado o criminoso mais procurado do Espírito Santo. Mão pra fora! Mão pra fora! Mão pra fora! Marujo foi preso na manhã desta sexta-feira durante uma operação no Morro do Bonfim, em Vitória. O que se sabe, até o momento, sobre essa prisão é que ele estava na casa do pai, escondido, quando foi surpreendido por policiais. A prisão do traficante foi comemorada por policiais que estavam na operação. Fernando Moraes Pereira Pimenta é o chefe do tráfico de drogas do Bonfim, na capital. Ele estava sendo procurado desde 2017 e possuía vários mandados de prisão em aberto.